Boa noite, pais, parentes, amigos dos formandos, boa noite, Cláudio, Carol, Marcos, Marcelo, boa noite, queridos professores, colegas e boa noite, minha querida turma de formandos. Bom, vocês me pediram para eu vir aqui hoje e pediram para eu escrever um discurso, não é isso? E lá no Facebook da comissão de formatura, no post com o anúncio que Arthur Parente e eu seríamos os paraninfos, havia uma definição para tal, que professor paraninfo é um título destinado ao padrinho, conselheiro, o queridinho dos formandos. Aquele professor admirável, que os conselhos são ouvidos e aclamados e que adoramos trocar ideias. Legal, não é? Mas que responsa. E eu, sinceramente, acho que não sei fazer discursos, aliás, que belos discursos, acabamos de ouvir, não é? Conselhos, eu até dava alguns naquelas aulas de sexta, à tarde, quando a gente decretava o início dos trabalhos de final de semana, me saudades daquela época, viu? Muita saudade de verdade. Mas o meu papel hoje é bem diferente daqueles da aula de sexta, e o problema é que eu não me sinto, talvez, tão experiente para dar conselhos de vida. Tenho um pouco mais de uma década de formado, talvez os pais me achem novo demais, mas vocês já devem me achar um senhor de meia-idade. Objetivamente, são 12 anos, então o que eu posso contar é o que vi até aqui, as experiências que tive. E hoje a maior certeza que eu tenho, olhando para trás, é que tudo é bastante imprevisível. Meio clichê, não é? E eu estou falando tanto da vida pessoal como profissional. Mas acredite, isso pode ser muito legal. Parece slogan de companhia de seguros, mas a vida adulta de verdade, essa que vai começar agora, depois da formatura, é cheia de incertezas. E eu gosto de olhar pelo lado bom, que ela é cheia de possibilidades. E a gente sabe que não tem uma receita única de sucesso, não é? E por várias vezes eu já tentei, desde a época da faculdade, fazer vários exercícios com grandes planos. Ah, pretendo me casar com X anos, vou ter X filhos. Vou trabalhar em empresa desse setor específico, ou vou, pretendo passar por N empresas até ter 40 anos. Mas, invariavelmente, caminhos que outrora eu não havia vislumbrado, apareceram. E eu posso dizer que hoje, meu mundo é melhor do que aquele que eu projetei, quando eu estava na posição de vocês, de beca, pegando um canudo da minha faculdade. De lá até hoje, eu passei por empresa familiar, por multinacional, e hoje eu sou professor do INSPER. Trabalhei em Minas, estou há 10 anos em São Paulo. Empresas grandes, pequenas, convivi com pessoas dos mais variados perfis. E uma coisa que me moveu, e me move muito, dentro de todas essas experiências, é a vontade de aprender. E de aprender com as pessoas. De valorizar as relações pessoais. E, naturalmente, isso não está ligado a um cargo. Eu valorizo muito, e aprendi muito, com pessoas que cada vez mais conhecem da operação. Estão na linha de frente. É bobeira a gente achar que só grandes cargos têm a nos ensinar. Perguntar mais do que falar, ouvir, isso me faz muito bem, isso me fez muito bem. E eu tenho certeza que é uma das fontes, das portas, que eu não pensei que poderiam se abrir. Outra lição importante tem a ver um pouco com comprometimento. Meu pai, mineiro do interior, assistindo o seu Botafogo jogar, estranho, Botafogo, mineiro, a gente é da zona da mata. Sempre quando um jogador meia boca errava um lance, e o Botafogo costuma ter bastante, ele dizia, é, rapaz, de onde menos se espera é que não vem nada mesmo. E, para mim, é nítido o quanto não querer se comprometer, não estar envolvido, compromete o desenvolvimento das pessoas. Não se envolver, não ter curiosidade intelectual pelas coisas, não ter paixão. Querer vencer, sabe? E, olhando para a minha turma, aquela com quem me formei, era nítido aqueles que estavam a fim de vencer e aqueles que estavam ali, passando o tempo para pegar o diploma. se consideravam CEOs em stand-by. Era só ter cabelo branco que eu viro diretor da empresa, viro presidente. E, naturalmente, eu não preciso dizer quem hoje está feliz com a carreira que está construindo. Bom, a faculdade acabou, não dá para voltar, mas, independente de quem você foi no INSPER, sempre dá para fazer diferente, sempre dá para recomeçar. E pode ser agora, pode ser amanhã, no emprego que vocês começaram, começaram na empresa que estão fundando ou tentando fundar. O comprometimento te ajuda muito a estar atento ao ambiente, lidar com as incertezas e transformá-las em possibilidades. Mas, sabe por que eu estou falando isso? Porque vocês têm um desafio grande pela frente, que o Rodrigo, aqui no discurso, já disse. É que ninguém vai esperar de vocês, com o diploma do INSPER na mão, nada menos do que a excelência. Seu chefe, o dono da empresa, ou, se você for empreender, os seus clientes. Só que a excelência, ela tem uma parte pouco romântica. Ela não está apenas nos grandes desafios, nos grandes projetos, nas grandes tomadas de decisão. A dificuldade em ser excelente é fazer bem todo santo dia, até mesmo nas tarefas mais maçantes. Afinal, olhando para outras áreas, o médico não se torna um grande cirurgião, fazendo pequenas cirurgias de qualquer jeito. E, para falar de futebol de novo, um jogador não vai para um grande clube jogando mal num clube pequeno. fazer bem todos os dias, compaixão, comprometimento. 99 não é 100. Cada passo, com excelência, é importante para construir uma história. Então, a mensagem que eu deixo para essa turma é que valorize cada experiência, tente extrair dela o máximo. Talvez o valor dela não vai estar nela em si, mas o aprendizado que você vai tirar dela e das experiências, talvez, mais motivadoras que você vai ter no futuro, você pode fazê-las melhor. Mantenham-se atentos ao aprendizado contínuo para que seu futuro seja melhor do que o cenário mais otimista que você pode projetar hoje. Eu vou terminar por onde, em geral, se começa, que é agradecendo a escolha do meu nome como paraninfo. Confesso, é a primeira vez que eu sou paraninfo de uma turma. Eu tenho só 10 anos de formado. Vocês não têm ideia do tamanho da minha alegria quando eu soube. De verdade. São homenagens como essa que fazem nosso esforço, nossa dedicação no dia a dia, fazer bem todo dia, fazem isso valer a pena. Mas, especialmente, essa turma fez com que cada momento que passamos juntos tenha sido muito marcante. Não é da boca para fora. Como grupo, vocês tinham um misto de serem comprometidos, estarem afim, quererem aprender, com descontração. Uma mistura muito rara, que tornava muito leve os momentos, até quando eles eram mais áridos, como bancas do rap. Se vocês me escolheram, tenho certeza que eu também escolhi vocês. Valeu, valeu mesmo. Foi muito bom. E até breve. Obrigado. Obrigado. Aplausos